...Pereira, analista de segurança no SESIC da LACNIC, Gerardo Rada, líder de desenvolvimento de sistemas no LACNIC e, de forma remota, temos também o Jorge Cano, arquiteto de software senior da LACNIC. Na agenda desta sessão, temos as seguintes apresentações. Módulo de segurança de LACNIC do Guizermo, depois temos o Jorge com a aviação 1.6, depois do impacto das transferências de recursos na operação do Gerardo e também algumas novidades da sessão de P mais D que eu vou comentar para vocês depois. Vamos começar com a apresentação do Guizermo. ... Olá, eu vou mostrar o módulo ao qual as associadas podem ter acesso, LACNIC. Primeiro, vou falar um pouco sobre a equipe de respostas frente a acidentes que temos na LACNIC. Temos uma equipe que tem como objetivo as organizações associadas. O papel é de coordenação, não é um papel ativo, no sentido em que nós não podemos resolver incidentes de segurança, mas quando há algum tipo de problema ou alguma organização não consegue entrar em contato com outra ou precisamos mediar entre as partes, tentamos ter este papel de coordenação. Nós não temos autoridade nas redes dos associados. para alguns é muito claro isso, vocês sabem, mas recebemos alguns casos, por exemplo, de associados que pensam que LACNIC tem autoridade para dar de baixa um phishing ou algum ataque que exista de um a outro, mas na verdade o nosso papel é simplesmente de coordenador entre as partes. Alguns dos serviços que nós temos são proativos, a grande maioria temos serviços de treinamento, por exemplo, no campus da LACNIC temos alguns cursos de criação de equipes de resposta. Também temos alguns projetos. São projetos que têm o intuito de melhorar a segurança na internet da região. Vocês podem acessar o nosso site para conferir tudo isso, também podem reportar incidentes utilizando aquele botão, podem ver os nossos projetos, a rede de sensores que nós temos, e eu vou comentar mais um pouco sobre isso. Escrevemos alguns artigos de segurança no blog de LACNIC, temos algumas estatísticas próprias e algumas estatísticas de terceiras partes, nas quais nós confiamos e sabemos que tem boas estatísticas também. Agora vamos comentar sobre os projetos que alimentam este módulo. Temos a rede de sensores. Se vocês querem conhecer os detalhes, sexta-feira, 10 da manhã, vamos estar com a Graciela falando sobre isso no LACNOG. É uma rede que nós implementamos entre associações que são membros de LACNIC, todos que queiram participar podem participar, é algo colaborativo. Nós instalamos alguns servidores que simulam ser servidores vulneráveis para que os atacantes entrem a realizar atividades maliciosas e nós vamos, digamos, conectar todas as atividades, compartilhando alguns indicadores de compromisso, como esses IPs, e vamos enviar os IPs da região a esse módulo de segurança para que cada uma das organizações confira se esse endereço IP, digamos, teve algum tipo de atividade que traga suspeitas, esteja infetada por um malware ou esteja sob o controle de um atacante. Eu vou mostrar como isso é. Temos alguns projetos que são temporários e outros que estão ativos de forma regular e são mais permanentes, como, por exemplo, Open Resolvers e PVCs. Open Resolvers são DNS que recebem consultas de qualquer host na internet. E justamente o que fazem é resolver essa consulta ampliando a resposta. Às vezes, há um problema quando a rede permite spoofing, porque um atacante pode enviar uma consulta DNS com um endereço IP de origem trocado e quando esse DNS responde, não responde a um atacante, mas sim responde para uma vítima. Isso acontece muito quando há ataques de negação de serviços. Há milhares desses DNS na internet que estão expostos e que não deveriam estar. Alguns deveriam estar, sim, mas a grande maioria desses Open Resolvers estão simplesmente porque a configuração não está certa. Nós demos de alta um DNS e não prestamos atenção a quais são os serviços que estão incluindo esse serviço DNS e ficam expostos. Tentamos encontrar esses Open Resolvers e enviá-los para o módulo de segurança de MilacNIC. Também recebemos dados de organizações que nós conhecemos e nas quais confiamos, como, por exemplo, algumas organizações nacionais estão nos enviando IPs que estavam enviando spam ou que tiveram alguma questão de malware. Extraímos os indicadores de compromisso dessas endereços IP que são da região de MilacNIC e enviamos para cada uma das diferentes associações neste módulo de segurança. Também recebemos phishing e aqui é a mesma coisa. Nós extraímos os endereços IP, as URLs do phishing e avisamos a todos. Vamos ver agora os problemas vinculados. Eu já comentei um pouco sobre ataques de negação de serviços de DDoS. É muito comum que acabem caindo para listas com reportes, consultando, pedindo ajuda para entender se algum deles acabou caindo em uma lista negra e tentar receber ajuda. Tentamos assistir nesse sentido e esses relatórios que nós criamos a partir das coisas que reportaram são muito úteis. Quando pedem ajuda, isso deve aparecer no módulo de segurança de MilacNIC porque acabou caindo em uma rede de censores de algumas das organizações de nossa confiança. Como eu disse, temos e-mails de spam, listas negras, phishing, malware e muitas outras coisas. Essa é a forma de ter acesso. Vários de vocês já têm acesso ao módulo de MilacNIC. Para ter acesso ao módulo de MilacNIC, vocês têm que ir na parte da esquerda, abrir a parte do menu que diz segurança. E antes dessa tela, na verdade, abrirá um outro guia com algumas explicações de cada um dos campos e algumas informações adicionais. Aqui temos estes gráficos que estão completamente verdes, mas na verdade geralmente mostra a quantidade de intervalos barra 24 ou barra 28 que foram afetados. Aqui temos diferentes tipos de relatórios com a data em que foram detectados, se há mais de alguma organização, temos também o IP vinculado à organização, o tipo de ataque, se é phishing, se é atividade maliciosa, se caiu na nossa rede de censores. E alguns outros detalhes, pode ser sobre as portas, se é phishing, enviamos a URL para conferir que está tudo certo. conferir se é um phishing ativo também. E se há mais informações, encaminha para o site com outros dados. Bom, aqui temos próximos passos, coisas que nós queremos fazer para melhorar isso. E seria, por exemplo, melhorar a rede de censores. Temos que extrair mais dados da nossa rede de censores. Já temos muitos dados, mas a ideia é continuar extraindo muitos dados, e nós estamos tentando coletar malware. Seria muito interessante tentar colocar isso em um sandbox, esse é o nome, para tentar ver qual o comportamento desse malware que nós estamos coletando, e tentar coletar outros endereços IP que foram afetados. Também integrar outros tipos de censores na rede Honeynet. Para o próximo ano, temos planejada a entrega de mais protocolos. Como esse que nós estamos enviando já de Open Resolvers, poderemos integrar outros protocolos como NMP, protocolos de roteamento, e outros protocolos. Estamos pensando nisso e planejando para o próximo ano. Depois, também a opção de delegar os usuários, porque nem todos os usuários podem ter acesso. Talvez o Gerardo pode esclarecer isso. Mas existe uma opção nova, que é para os administradores. E assim, eles poderão delegar usuários a usuários técnicos, por exemplo, para que possam ter acesso a este módulo de Milaknik. Se tem alguma dúvida, eu vou compartilhar o meu e-mail, e podem enviar perguntas no final, caso vocês não possam ter acesso. Depois, criar algumas notificações também para enviar alertas de que há alguma coisa neste módulo. Por enquanto, não estamos enviando alertas, mas é importante, sim. Não sei se temos tempo para perguntas agora, mas, caso contrário, está o meu e-mail aqui e podem enviar a sua consulta a csirt.laknik.net. Obrigada, Guilherme. Se vocês têm alguma dúvida, podem passar aqui ao microfone da sala. Não sei se temos alguma dúvida no Zoom. Não temos. Bom, Guilherme, você mencionou que todas as organizações associadas têm acesso a este módulo. Sim, todas, com exceção do Brasil, têm acesso a este módulo. O México também tem acesso. Sim, mas é isso. Perfeito, muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Bom, como referiu, eu sou o Jorge Cano, faço parte da equipe do LACNIC. E esta é uma pequena apresentação sobre o que temos trabalhado no LACNIC nos últimos anos e no protocolo de RPKI. Como já viram em outras sessões ao longo do evento, ou talvez saibam já anteriormente, soubessem anteriormente, o protocolo RPKI ajudando os roteadores a distinguir entre os anúncios que são falsos os anúncios verdadeiros. Isso quer dizer que os administradores que têm recursos internos atribuídos podem criar objetos denominados ruas que assinalam de qual ASN seus recursos podem ser, qual pode ser a origem desses anúncios. E os validadores da RPKI ajudam os roteadores a baixar essas informações, analisá-las e poder distinguir entre anúncios verdadeiros e anúncios falsos. Sejam anúncios falsos porque por um erro de configuração de uma pessoa ou alguma pessoa que está procurando fazer alguma coisa errada com esses blocos. um atacante. Parte do que trabalhamos foi uma nova versão de nossa implementação de RPKI, procurando que seja mais resiliente, mais eficiente, mais fácil de manter e atualizar. E construído sobre CRIU, como muitos sabem, CRIU é uma das melhores ferramentas no mercado, é muito robusta, muito eficiente, roda muito bem, e por isso a escolhemos para incluí-la nos nossos sistemas e oferecer melhor serviço a todos os membros. Vale destacar que estes serviços são mais para as pessoas que não estão no Brasil, os membros do Brasil estão diretamente com o registro BR, mas todos os demais membros dos demais países estarão trabalhando com esta nova versão. Esta nova versão esperamos já liberá-la para o final deste mês de outubro. E se vocês têm um sistema, vocês precisam fazer alguma coisa para usar o novo sistema? Não. Este novo sistema será totalmente transparente para todos os usuários, não precisarão realizar nenhuma ação como usuários, e vão poder passar de um sistema para o outro sem nenhuma dificuldade. Se não tiverem roas criadas, vocês poderão criá-los, se quiserem, podem criá-los agora sem nenhum problema. Passando agora para o validador forte, é o outro lado da moeda. Estávamos vendo primeiro como geramos as informações que consomem os validadores de RPKI. Agora vamos falar de um validador específico, que é o validador forte, que desenvolvemos junto com o NIC México nos últimos anos. É um validador de formato de código aberto e livre de uso. Qualquer pessoa pode baixá-lo e usá-lo sem custos. Para todos os casos é totalmente gratuito. O que trabalhamos neste ano, para a parte de forte, é que temos uma atualização importante para início de novembro deste ano, é a versão 1.6.0, que faz uma reimplementação do protocolo RRDP. Quando a gente implementou a versão anterior deste protocolo no Forte, o Forte ainda era muito novo e não o conhecíamos tão bem. Agora, com maior experiência, resolvemos fazer uma reimplementação que fosse mais eficiente, mais modular e que possibilitasse crescer de forma mais rápida e conseguir fazê-lo de forma mais contínua, mais rápida. Melhoramos a gestão do cache local, fazendo o download de todas as informações de RPKI para um cache local, para poder fazê-lo de forma local, sem ter que pedir cada uma das solicitações. Então, tudo isso fica no âmbito interno. E também realizamos muitas correções nos bugs e algumas melhorias internas que encontramos no código. Como eu referia, tudo isto é na nova versão 1.6.0. Esperamos que esteja pronta para o final de novembro. Se quiserem obter mais informações sobre o projeto Forte ou seu validador, aqui estão os links para que possam acessar essas informações. Estão em inglês, em espanhol e português. Então, é simples de ler, é fácil de consultar. E se tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco diretamente para resolver qualquer problema. Muito obrigada. Muito obrigada, Jorge. Mais uma vez, se quiserem fazer perguntas, podem chegar no microfone na sala. Bom, continuamos agora. Ofereço a palavra a Gerardo com sua apresentação sobre o impacto das transferências de recursos na operação do LACNIC. Boa tarde. Muitas vezes, as coisas se transferem, estão usadas em produção, então, o que acontece é que alguns IPs estão associados aos servidores de correios, de e-mails, estão configurados no LACNIC os reversos para que esse e-mail possa ser encaminhado, para que não seja categorizado como spam e não apareçam em umas listas negras. Outros IPs são usados para alocá-los a clientes, que isso consta do registro do LACNIC, para mostrar qual é a organização que tem direito ao uso desse IP. Às vezes, os IPs estão sendo usados para fazer a conexão à internet, então, os provedores precisam que esse IP esteja disponível para ser roteado, solicitam que a gente gere o ROA, esse IP tem o ROA associado, um Route 6, no caso do IRR. Às vezes, os recursos que são em transferência são usados para criar a S7, para o upstream, para assinalar o upstream, que tem um conjunto de clientes que vão ter que precisar de tráfego e que eles têm que possibilitar esse tráfego aos clientes e para isso criamos o S7. Às vezes, os IPs envolvidos nas transferências estão conectados, estão associados a clientes, e, então, os aplicativos, os provedores que têm conexão com o API, com o SARA, com o IPP, na medida que surgem clientes novos, usam-se essas conexões para alocar os recursos dos clientes em outros sistemas. Então, em definitivo, o que eu quero referir aqui neste slide é que boa parte da operação dos provedores, dos membros do LACNIC, dependem de alguns dos sistemas aqui arrolados. Quando as transferências ocorrem, dependendo do tipo de operações realizadas, pode ter maior ou menor impacto nos serviços que eu apresentei. Temos três tipos de operações para transferências. A primeira, que é menos difícil, é quando a gente vai mudar o nome da organização. Essa forma de fazer a transferência é que tem menor impacto porque o que realmente faz, a gente vai na organização registrada, o nome que é organização três, a gente coloca organização quatro e o resto das informações do sistema funcionam do mesmo jeito. Por quê? Porque o identificador da organização não mudou. Então, qualquer outra informação gerada a partir desse identificador mantém a consistência. A outra forma de fazer transferências é ir para o recurso em si e mudar o identificador da empresa. Quando fazemos essas operações, o ID do recurso é mantido, então toda a configuração que tínhamos gerada a partir desse recurso continua presente. A terceira forma que temos de fazer transferências é eliminando o recurso e alocando novamente essa operação que gera maior impacto nas informações geradas nos diferentes sistemas. Por quê? Porque o recurso é eliminado, a referência também é eliminada desse identificador e tudo que se constrói a partir desse identificador é desfeito e é preciso criar um novo registro a partir do zero. Tem uma quarta forma de fazer uma transferência semelhante à terceira, mas o que eu quis representar aqui é que tem duas organizações que participam. é eliminado de um sistema e a alta é feita por outra organização num outro sistema. Por exemplo, quando intervêm outros RIRs ou um dos NIRs. O que temos aqui é o que eu acabei de referir, três ou quatro tipos de formas de fazer a transferência e cada uma gera maior impacto do que a outra. Dependendo do motivo da transferência, é possível que a gente use essas diferentes formas de fazer a transferência. Eu tenho uma mudança de nome que é um dos tipos de transferências que temos que podemos fazer. Usamos a opção 1 que é a de mudar o nome. Então, essa aqui tem maior compatibilidade com os demais sistemas e a que tem menos impacto na operação. Quando fazemos transferências do tipo de fusão, adquisição ou reorganização, organizações ligadas entre si do ponto de vista jurídico, podemos aplicar um truque de substituir a organização do recurso. Isso mantém as informações em alguns sistemas e em outros sistemas é preciso reconstruí-la. Quando não se pode comprovar a ligação ou tem venda de IPs ou transferências por uma razão diferente de fusão ou adquisição, a gente tem que remover, na maneira dos casos é isso, às vezes tem exceções, temos que remover o recurso e alocá-lo novamente. Dessa forma, o impacto nos sistemas, vamos ver mais adiante quais os sistemas afetados, esse impacto é maior. E, finalmente, quando envolvemos outro RIR ou os NIRs, então, a transferência ocorre entre a região do Lagnique e o resto da região é o México. Efetivamente, acontece a mesma coisa que no caso anterior, mas os tempos podem ser maiores porque tem dois locais diferentes para fazer a coordenação, embora a gente procura fazê-lo no menor tempo possível, é semelhante ao anterior, mas com um pouco mais de impacto no tempo. também dependendo do tipo de recurso a ser transferido, nos obriga a fazer a remoção ou não. Se a transferência for completa, o bloco é... o Lagnique alocou dois blocos barra 16 que são transferidos, a totalidade dos blocos serve mudar o nome da organização, mas quando é uma transferência parcial, alocou um 16 e vai transferir um 24, então tem que remover o bloco e criá-lo novamente. Então, dependendo do motivo da transferência e do que está sendo transferido, o tipo de operação que podemos fazer no Lagnique é diferente. O que temos aí é o que estou repetindo já faz tempo. Quando a gente faz a opção de mudar o nome a informação do ruiz se mantém ou é refletido quase metadratamente na hora da transferência, a mesma coisa com a Redap, o Milagnique também mostra imediatamente todo o esquema de sub-alocações da transferência é mantido, os reversos configurados também se mantêm, se usávamos o DNSSEC para os reversos são mantidos. A mesma coisa acontece com a RPKI, com os efeitos routes e com a configuração IPP, a conexão ao app que tínhamos. Tudo isso fica vigente e funciona imediatamente depois da transferência. quando fazemos a opção de editar o recurso na organização do recurso, tudo o que tínhamos no RPKI é preciso reconstruí-lo, também os elementos route e route 6 no IRR. Se a transferência envolve um sistema autônomo, temos que reconstruir os S7 dentro do IRR, as conexões ao app e o SARA, como é uma organização nova, é preciso conectar os sistemas à nova organização que tem os recursos e todas as ferramentas e recursos derivados destes serviços vão demorar em obter as informações que têm que ser reconstruídas. Se a gente faz o truque de editar a organização dos recursos, a gente mantém os reversos e as informações de Ruiz, RIDAP e Milagnin são mantidas. bem como os reversos. E, finalmente, a opção de eliminar e criar o registro novamente, além do que acontecia no anterior que perdíamos as informações de IRR e RPKI, também elimina a informação dos reversos DNS, o DNSSEC e de subalocações. Essas informações são perdidas, é preciso reconstruí-las e a informação do Ruiz, Arrindar e Milagnin é vigente imediatamente depois da transferência. Quais são as opções que temos para resolvê-lo? Temos que fazer a interface no Milagnin, reconstruir os dados, a partir daí, talvez seja mais amigável, dependendo da quantidade de recursos de coisas que temos que mudaram. Temos uma outra opção que é fazê-lo automaticamente, para isso temos o API, temos a versão antiga do API que é o SAR, o IPP. Essa realmente é a opção mais segura, mais potente quanto às possibilidades que oferece o operador de reconstruir as informações e envolve também que o operador gere um software que possibilite a conexão com o API e fazer a exportação dos dados que tinha previamente, mandá-los por etapas, fazer o acompanhamento, ver que coisas falharam, voltar a tentar. É um trabalho do operador que não é menor. Apesar de que é mais automático, é preciso ter cuidados para que o impacto seja o menor possível ou para resolvê-lo em tempos mais curtos. Para o futuro, o caso do RPKI já está aqui no presente, então estamos trabalhando em uma opção para gerar operações massivas em Milaknik. Queremos permitir que os operadores trabalhem com operações massivas, mas sem ter que desenvolver isso fora. A ideia desse conceito que nós provamos com o RPKI foi permitir baixar o estado atual dos roos e permitir subir este estado de novo, subir esse arquivo que você baixou, alterar e subir de novo para que o RPKI reflita essas alterações e o estado do que você está subindo de novo com a criação e eliminação das coisas que sejam necessárias para poder transmitir o estado do arquivo que você está subindo. Nós acreditamos que com essa opção vamos facilitar o trabalho na hora de fazer as transferências ou pelo menos reduzir o tempo. Bom, esses são os dados que tinha para compartilhar com vocês. Se vocês têm alguma pergunta, estou à disposição. Uma salva de palmas para o Gerardo. Muito obrigada. Temos perguntas? Não temos no Zoom, também não temos na sala. Muito obrigada, Gerardo. Então, finalmente, eu vou compartilhar algumas atualizações que temos no site de LACNIC na seção de P mais D. Obrigada. O objetivo era centralizar as diferentes fontes de dados e organizar o conteúdo que nós oferecemos e, principalmente, unificar o acesso aos diferentes portais e ferramentas onde podem encontrar todas as informações vinculadas com pesquisa e desenvolvimento. Essa é a vista atual da seção de P mais D no site com cinco subseções. Algumas não sofreram alterações, por exemplo, o link aos relatórios técnicos ou o site de IP e ACN para pesquisa e o link ao LACNIC blog também. E aqui, eu faço um esclarecimento. O LACNIC News se transformou em LACNIC blog. Isso significa que teremos criação de conteúdo semanal de especialistas de LACNIC e externos também. E o conteúdo pode ser encontrado em LACNIC blog também, ou do LACNIC Lab. Depois, temos duas seções que são mais novas. Uma delas é a de medições da internet, onde podem encontrar todas as medições e estatísticas que geramos de LACNIC com os colaboradores. E a seção de ferramentas de medição, onde podem ver as ferramentas que ajudam a melhorar os resultados de medições realizadas. Bom, isso é tudo. Espero que vocês possam aproveitar. Caso tenham comentários ou sugestões, podem enviar para comunicações arroba LACNIC ponto net. Bom, esse é o final da apresentação. Muito obrigada. Portanto, se não há nenhuma pergunta ou consulta, encerramos a hora da tecnologia. Desculpa, temos uma pergunta aqui no Zoom. Temos uma pergunta que acredito é para o Gerardo. Isso é o seguinte, antes podíamos fazer perguntas dos ROAS assinados e atualmente em LACNIC eu não consigo ver. Qual é o motivo? Olá, atualmente é possível visualizar os ROAS em LACNIC, mas mudou a forma de apresentar isso. Então, basicamente tem a ver com uma apresentação que fizemos anteriormente sobre a atualização tecnológica de RPKI. O que nós apresentamos agora é a agrupação de RPBF, a combinação de prefixos, extensões máximas e ASN, e nós apresentamos isso com uma agrupação de sistema autônomo. Essa é a vista que temos agora. Já não temos a vista dos ROAS em si, mas estão agrupados. Obrigada, Gerardo, obrigada, Carlos. Muito obrigada. Agora vocês podem voltar ali ao público e encerramos a Hora da Tecnologia.